Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje tem um vídeo pra vocês de como vocês podem estar fazendo lives, tá? Através do aplicativo Boy Up aí no seu celular, tá? Que pra você que não sabe, é um aplicativo barra uma plataforma Onde você consegue estar fazendo lives, tá? De Free Fire e qualquer outro jogo Através do seu celular Android, tá? Usando só o seu celular Então enfim, antes da gente começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Já deixa o like no vídeo, gente, que é muito importante, tá? Pra estar ajudando aqui o nosso canal E também, claro, não esquece, se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho E também, claro, tá? Todo mundo aí verifica se o sininho tá ativado, beleza? Só lembrando, comenta aqui embaixo, tá? Hashtag e o nome do jogo que você mais utiliza, tá? Pra mim tá sabendo aí qual jogo você anda jogando no seu celular, beleza? Só lembrando, com o link pra você estar baixando o aplicativo, tá? Vai estar aqui embaixo, nosso último link tá na descrição Não vai ter anúncio, tá? Você passa o nosso blog e baixa direto aí no seu celular, tá? O link tá aqui embaixo, beleza? Bom, galera, como você pode ver, tô aqui dentro do celular, tá? Tô aqui com o aplicativo da Boiá Vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês estarem aí entrando no nosso blog e tá baixando, beleza? Não vai ter anúncio, você clica aí e vai direto pra Google Play, tá? Mas passa pelo blog pra tá ajudando a gente aqui do canal, beleza? Enfim, vou tá clicando aqui E aí, quando vocês entrarem, tá? Vai estar pedindo pra você permitir algumas opções E entrar com uma conta aí, tá? Ou do Google, ou do Facebook, ou enfim, da onde você quiser estar realizando essa transmissão, beleza? E aí, galera, como você pode ver, eu já tô aqui dentro, tá? E tal do Boiá A gente vai precisar estar entrando aqui na opção de mais, tá? Porque esse aplicativo aqui é tipo uma rede social Que é onde você pode estar assistindo live de outras pessoas Ou você pode estar criando, tá? No caso aqui, a gente vai estar criando uma Então você clica aqui no meio E vem aqui, ó Tem a opção adicionar clipe tipo YouTube Pra você deixar aí um videozinho aparecendo, tá? Tipo TikTok e tal E também tem a opção aqui começar live Que é o que a gente vai estar utilizando, tá? Quando você clicar, vai aparecer duas opções Ou pra você conectar aqui com o YouTube ou com o Facebook No caso aqui, eu já tô com uma com o YouTube, tá? Você precisa estar clicando aqui em cima Vai estar aparecendo pra você fazer o login aí com a sua conta Você clica em permitir e entra no seu canal Só lembrando que seu canal precisa estar ativado A opção de fazer live, tá? Se você não souber como Procura aí tal como você pode estar ativando E o que você precisa, beleza? E aí eu vou estar clicando aqui na opção de continuar Clica aqui e tal Vai pedir algumas permissões No caso aqui, a única que pede pra mim é É só exibir janela pop-up, tá? Você seleciona aqui em cima E clica em sempre permitir E volta aqui e tal Que vai estar iniciando Depois aqui de iniciar Você pode estar colocando um título na sua live, tá? No caso aqui em cima Tem live de inscritos Como eu coloquei aqui e tal Também tem a opção aqui, tá? Pra você estar colocando o jogo Que você quer estar fazendo a sua live Você pode estar clicando aqui em outros jogos Pode estar colocando o nome do jogo Eu vou estar colocando aqui Free Fire só pra demonstrar pra vocês E aí você pode estar colocando aqui tags Pra você estar adicionando, tá? No caso aí pra sua live Opa, foi errado aqui Mas enfim, já voltaram Pode estar clicando aqui na resolução Eu deixo sempre no automático Mas você pode selecionar a resolução que você quiser Tem a opção aqui, ó De detecção de palavras Tem a opção de música de fundo Pra você estar adicionando Informações sobre o streamer Que você pode estar configurando aqui A sua conta E aí depois de configurar a sua conta E clicar aqui em português Você clica em tá iniciando, tá? Que vai estar abrindo aí a opção Tá? Aqui no seu celular Algumas opções de chat De câmera E algumas outras coisas Pra você estar fazendo A sua live, tá? E fica bem bacana Só lembrando, tá? Que depois de iniciar aqui É só você estar entrando Dentro do aplicativo, tá? Exemplo aqui O Free Fire Ou outro jogo Que você queira estar realizando E aí vai estar ocorrendo Uma transmissão Dentro aí do seu canal No YouTube, tá? E também uma transmissão Aqui dentro da Plataforma da Booyah, tá? Que é bem bacana Que você consegue estar atingindo Dois públicos Ao mesmo tempo E aí você consegue estar Tendo acesso, tá? Aos comentários Tanto da Booyah Quantos comentários Que a galera comenta Aí no YouTube Que é bem bacana, tá? Então enfim Vou deixar o link Na descrição Aí embaixo, tá? Espero que esse vídeo Aqui tenha ajudado vocês E só lembrando Qualquer dica Qualquer dúvida Só deixar aí embaixo Um comentário Beleza? Mano, então Era esse nosso vídeo De hoje Se você gostou Não esquece De já deixar o seu like No vídeo De se inscrever no canal Só lembrando Que quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida Só comentar aqui embaixo, tá? E só lembrando Que tem outros vídeos Aqui no canal, tá? Sobre Free Fire Sobre Gameplay E tals E também, claro De como você pode estar fazendo lives, tá? Através do seu celular Então se você ainda é nosso tio, gente Clica aqui em cima Nos cards E vai lá Daquela assistida Falou? Enfim, nosso salve De agradecer pro Lucas Personalizado Salve também Pro JedsonCraft E também, claro Tá? Pro Sector Vlog Sai pra vocês Olá por assistir Não sei falar Se o nome direito, tá? Mas enfim Pra você aí que tá assistindo E quiser aparecer Nosso próximo vídeo Só comenta aqui embaixo Com a hashtag MandaSalve, tá? Não vale comentar Essa hashtag, gente E pode sair comentando Várias e várias vezes Sempre com a hashtag Não esquece Vai lá assistir Nosso vídeo anteriores, tá? Clicando aqui desse lado Segue a gente lá Nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E também vai conferir Os nossos outros canais Que tem linkzinho Na descrição E também tá aparecendo Aqui do lado E enfim Brilão a todos Valeu Falou E eu Fui